Fala, meus amores! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou mostrar minha carteira atualizada. E muitas pessoas me perguntam, Carol, como é que tá a sua carteira? Quanto por cento em ações? Quanto por cento em fundos imobiliários? Quanto por cento lá no exterior? Eu vim falar tudo aqui. No final do vídeo eu vou contar pra vocês como é que tá. Vou atualizar ali e de acordo com a minha estratégia de perfil, tá? De investidora. Agora, fica até o final do vídeo. E outra coisa, Renanzinho, o que nós vamos pedir? Você vai pedir um like, você vai pedir um like, um comentário já, visitando o vídeo. Ainda falta você se inscrever no canal e, ó, tem um vídeo lá no direito. Clica nele pra receber 100 notificações e vídeos novos do canal. Então é like, se inscreve no canal, pra dar aquela força, aquele tchan. Fortaleza, já compartilha com os amigos e ativa o sino pra novos vídeos. E comenta também, já fala de onde você é. Da onde você tá vendo o vídeo, já comenta aí abaixo. Já, da onde você tá vendo? Qual, que lugar você tá, que estado, que país, comenta aqui embaixo. Pronto, nós queremos saber por quê. Por quê? Porque nós somos curiosos. Renan quer saber, não sei por quê que ele quer saber. Eu tenho fofoqueiro. Porque ele é fofoqueiro. É isso mesmo. Mas, gente, vamos falar agora um pouquinho. A minha carteira, ela tem uma estratégia, tá legal? Por quê? Existem perfis. É importante que você saiba o seu. O meu perfil de investidora, muitas vezes, não é o seu perfil. Então, tudo que eu vou falar aqui é de acordo com a minha estratégia, de acordo com o meu perfil. Tá legal, pessoal? Não é pra copiar, você tem a sua estratégia, você tem o seu perfil de investidor. Então, por exemplo, a gente tem um perfil que é mais agressivo. Que é aquele investidor que aceita correr mais risco. Pra ganhar mais dinheiro, opa, eu aceito, Carol. Se eu ver aqui uma queda da minha carteira ou perder aqui, eu aceito. Agora, tem pessoas que já são moderadas. Não, Carol, eu arrisco, mas não tanto. Eu já gosto de ficar ali na linha moderada, né? Me disponho a arriscar, mas não tanto, né? E tem aquele perfil que tudo bem também, que é o mais conservador. Ó, quero ganhar dinheiro, mas de uma forma mais conservadora, né? Não quero perder, não tenho coragem de me arriscar tanto. E é importante você definir. Primeira pergunta que fica. Qual é o seu perfil de investidor? Tá legal? Responda isso. Agora, vamos dar uma olhada como é que tá a divisão da minha carteira hoje. Tá legal? Olha lá. 20% tá em renda fixa no Brasil. 17% tá em fundos imobiliários no Brasil. 30% em ações Brasil. E aí, aqui eu tenho 23% ações partidolarizadas no exterior, ações nos Estados Unidos. 5% em REITs. E 5% em outros. Então, é assim que eu, Carol, consigo ter mais segurança na minha carteira. Tá legal? E eu diversifiquei e fiz assim como eu falei no começo do vídeo. Hoje, o total da minha carteira tá em quase aqui, né? Quase 5 milhões. 4.977. Mas, Carol, o mundo do patrimônio às vezes tá em 5 milhões? Depende. Às vezes a carteira sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Mas a média, graças a Deus, eu sou muito grato. É uma média aí de 5 milhões de patrimônio. Tá bom, gente? Agora, e eu espero que cresça mais, né, Renazinho? Vai crescer mais essa carteira. Isso vai virar o dobro no mínimo. A minha vai crescer. Nossa, aí me cumpri com a mente. A minha vai crescer. A do Renan vai crescer. E a sua que tá aí vai crescer também. Pronto. A minha vai explodir. Porque eu produzo todos os vídeos do canal. Mas a pessoa que tá assistindo aqui também. Se ela assistir todos os vídeos do canal. É isso mesmo. Tá no segredo. Se não assistir todos os vídeos, é 30 anos sem investir. Meu Deus do céu. Aqui a gente joga até praga. Deus me livre, gente. Vai crescer de qualquer jeito. Então, é importante eu sempre lembrar vocês que o que me trouxe nesse patrimônio, pessoal, não foi só investir na bolsa. Ah, Carol, mas ficou rica na bolsa. Não, meu amor. Eu trabalho, eu valorizo o meu trabalho, eu tô sempre me especializando pra que eu ganhe mais dinheiro. Pra que eu tenha também a disciplina de investir. Tá bom? Todos os meses. Então, não é do dia pra noite. Tem que ter paciência. Tem que ter foco ali no longo prazo. Constância. Eu sempre falo isso. Constância em aportes. É muito importante. Tá certo? Que você vai chegar num patrimônio confortável. Você vai chegar lá. Tá legal? Se fizer essas dicas, continuar esse caminho, você vai ter um patrimônio ao longo do prazo mais confortável. E esse é o meu desejo maior. Se Deus quiser, sempre vai dar certo. Então, me fala aqui. Qual é a sua meta pro seu patrimônio? Lá na frente, quanto que você gostaria de ter no seu bolso de patrimônio? Comenta aqui embaixo comigo. Tá certo? Eu quero saber. Poxa, Carol, eu queria ter 200 mil, 300 mil, 400 mil, 1 milhão. Comenta aqui embaixo qual que é a sua meta. Já colocou essas metas, objetivos, como eu falei, no papel? Traçar um plano pra chegar lá na sua meta? Traçar um plano pra chegar onde você quer? Então, divide aqui a sua opinião e comenta aqui embaixo. Agora, muita gente me pergunta quanto que eu recebo. Mas, Carol, quanto que você recebe de dividendos com essa carteira? E eu vou te falar aqui a média que eu recebo aproximadamente é 20 mil reais. Tá legal? E todo mês entra na minha conta esse valor médio. Entra lá, pingou. O que eu faço? Reinvesto. Tá, gente? Eu não vou lá pegar os meus dividendos e sair gastando. É um erro que eu vejo muito. Fica aqui a minha dica, dica de ouro. Reinvestir os dividendos, né? Não vai sair torrando os dividendos que você tem. Então, hoje eu trabalho, eu tenho outras fontes de renda, eu tenho receita diversificada e isso me permite também que eu reinvista, que eu pouca reinvista mais. Se eu for contar apenas com as minhas ações, tá legal, gente? Eu tenho 70% de ações com foco em dividendos. É o que eu falei, a minha estratégia é maior em dividendos. Eu gosto de deixar minha carteira pelo menos 70% aqui em dividendos. Então, são ações mais perenes, são ações mais consolidadas, como elétricas, que o mundo precisa, bancos, saneamento. Então, é uma distribuição que eu faço constante, tá? Alguns anos essas empresas me distribuem em dividendos. Então, quando eu falo somente de dividendos, de ações, hoje tá aí aproximadamente R$5.027,00, vamos pôr aqui R$5.027,00. Detalhe, eu vou compartilhar aqui com você, tá certo, meu amor? Como é que tá divididas as minhas ações? E eu trouxe aqui empresas que eu gosto. Então, eu tenho aí 8% de Itaunza, 8% de Bradesco, 6% no Banco do Brasil, 6% Transmissão Paulista, 6% na Taesa, 5% Engie, 6% Sanepar, 5% Fleury, 5% B3, 4% Trissul, 4% PetroRio, 4% Vale, 4% também Energias do Brasil, 4% WEG, 4% Ndias Branco, 3% Cirela, 3% Localiza, 2% Intelbras, 2% Redditor, 3% Taurus e 1% Pets. Essa é a minha carteira, tá legal? Essas ações não pode, você não vai ali copiar, por quê? Porque eu tenho a minha estratégia, eu tô compartilhando com você empresas que eu gosto pra você estudar, empresas que estão na minha carteira, tá legal? Veja lá, eu tenho o setor perene, como eu falei, mais de 70% em setor perene, setores mais defensivos, ou seja, não são aquelas empresas que seguem ciclos, altos, são empresas que oscilam menos, e a outra parte, 30% eu tenho empresas que eu acredito que são empresas de crescimento, tá legal? Agora, vou dar um exemplo aqui, muitas pessoas acabam entrando na bolsa e acabam fazendo o quê? Uma bela de uma cagada, tá gente? O que elas fazem? Elas colocam tudo em uma ação porque elas acham que vai explodir, de repente aquela ação vai chegar, vai bater 500%, não faça isso, meu amor, não seja aquele super-herói que acha que não vai errar, e aí você entra na bolsa, de repente depois você perde, você fica com medo de investir. Então faz a lição de casa, vai nas ações seguras, tem muita gente começando que me pergunta de ações que são arriscadas, não faz o menor sentido, tá certo? Ah, essa ação promete dobrar, triplicar capital, e você acaba não tendo nenhuma empresa consolidada, nenhuma empresa do setor Pereira em que todo mundo utiliza, tá legal? Então tome cuidado que eu vejo muito isso, e principalmente de iniciantes. Eu tenho aproximadamente 1 milhão e 17, tá? Então me rende aqui, esses fundos, um valor mensal de 8.571 aproximadamente. Ou seja, é uma boa renda mensal, é uma renda mensal que, graças a Deus, dá pra ficar mais tranquilo um pouquinho, e é uma renda mensal que muito brasileiro quer ter. Então, gente, eu ganho aproximadamente 8.571. Agora, eu tenho divisão de carteira, eu tenho uma parte em fundo de papel, outra parte em fundo de tijolo, tá legal? É muito importante, fica aqui uma fala muito importante. Diversifica os fundos, tá legal? Não dá pra ter só fundo de tijolo, não dá pra ter só fundo de papel, não dá pra ter fundo de tijolo só shopping. Tem que diversificar, tem que ter fundos de diferentes setores. Então, como é que tá a minha carteira? Eu divido 25% em fundos de papéis e os outros 75% eu prefiro em fundos de tijolo, tá legal? Olha lá, fundos de papéis, como a gente sabe, investem aí em dívidas, títulos, os famosos CRIs, na sua maior parte. Então, eles têm um pouco mais de risco, por quê? Porque são dívidas imobiliárias e por isso eu prefiro os de tijolo. Já fundo de tijolo, como o próprio nome diz, investe em imóveis físicos, isso traz pra mim mais segurança. Seja laje, seja galpão, seja shopping, me traz mais segurança, tá certo? Então, como é que tá a divisão da minha carteira total? Tá aqui, ó, 25% em lajes, 25% em shoppings, 25% em galpões e 25% em papéis, tá bom, gente? Outra coisa, lembra, tem fundos que são mais arriscados e tem fundos que são menos arriscados. Na minha opinião, o Inicente deve começar olhando pra fundos menos arriscados, tá? Pagar mais dividendos, ok. Mas veja, coloca ali fundos mais constantes, no primeiro momento você tá começando, vai devagar e depois aí você vai diversificando mais a sua carteira. Agora, sempre estuda o que cada fundo imobiliário tá tendo. Por exemplo, tem momentos que esses fundos estão com PVP abaixo de 1 e são bons fundos. Ou seja, abaixo de 1, PVP quando tá abaixo de 1, tá descontado. São oportunidades, às vezes é um bom fundo, opa, tá barato. Então, estuda o cenário, que às vezes vale a pena você comprar um fundo que tá mais barato. Então, observa sempre o P sobre VP. Tem que olhar a qualidade dos imóveis, no caso de fundo de tijolo, localização, certo? Porque é muito melhor tá numa capital, por exemplo, ser um fundo bem localizado, com bons inquilinos. Vacância, ou seja, quanto do imóvel tá vago, tem maior vacância, né? Então, sempre tem que olhar isso também, pra que você tome a melhor decisão pra escolher um fundo imobiliário pra sua carteira. Agora, eu também quero te ajudar, tá legal? Como é que você faz pra escolher os melhores fundos imobiliários, as melhores ações? Que é algo que todo mundo quer ser mais assertivo. Ganhar mais dinheiro com a carteira, viver de dividendos. Então, eu vim falar da nossa comunidade, tá certo? Meu amor, é minha, é sua. De muitos outros alunos que já estão lá, a comunidade é um vivo de dividendos. Porque no futuro, no longo prazo, na sua aposentadoria, eu quero mais é que você viva de dividendos. Então, a gente criou essa comunidade, eu e o André, e você vai ter uma comunidade exclusiva, tá certo? Você tem uma garantia de sete dias. Poxa, Carol, eu entrei, de repente eu não me identifiquei. Não tem problema, amor. Eu quero que você esteja lá estudando e feliz. Você vai ter ali acesso a convidados que falam de diversos temas. Acesso a mentorias minhas, do André, pra você tirar suas dúvidas, tá certo? E você vai ter ali, inclusive essas mentorias ficam gravadas, tá legal? E você vai ter bônus também. Uma planilha bem ali, certeira, pra você organizar os seus gastos, seus ganhos. Pra saber, né, poupar e investir o seu dinheiro. Você também vai ter uma carteira recomendada por analistas da Norde, de ações e fundos imobiliários exclusiva pra vocês, tá legal? Você vai ter mentorias comigo, com o André. E lá dentro tem mais de cento e trinta aulas pra você estudar, tá? Tem que estudar e depois você vem pra prática com aquilo que você aprendeu, tá bom? André e eu colocamos também as nossas compras e vendas em tempo real, tá bom? A gente compartilha o porquê que a gente tá fazendo isso, das nossas compras, das nossas vendas. Tá aqui na descrição o link da comunidade eu vivo de dividendos, tá legal? Vem. E outra coisa, o preço super honesto, tá bom, gente? A gente quer que vocês estudem, comecem, preço super ok. Agora, vamos lá. Eu tenho uma parte da carteira, e eu sempre falo aqui da importância, eu tenho uma boa parte no exterior, tá, gente? Eu tenho 23% e pretendo aumentar aí pra 30% ao decorrer de mais 3, 4 anos. Por quê? Pessoal, a gente tem que se proteger. Veja, o Brasil tem momentos, sim, riscos políticos, riscos fiscais maiores que os Estados Unidos. Então, proteja o seu patrimônio. Não dá pra ficar só investindo no Brasil, tem que ter um dinheiro lá fora, na minha opinião. Outro ponto, a gente sabe que o Brasil corre mais risco do que lá, a gente tem que se proteger, tá certo? Imagina, poxa, Carol, congelou meu dinheiro aqui no Brasil, né? Não dá pra, sei lá, usar o dinheiro. O que eu faço? Você tem o dinheiro lá fora. Você dolarizou sua carteira. E outra, dólar, né, pessoal? O dólar já bate no real há muito tempo. Então, você tá exposto a gigantes ativos, você tá exposto a excelentes ativos, ao dólar, ou seja, você ganha com o dólar, dividendos em dólar, e além disso, você tá realmente protegendo o seu patrimônio, certo? Isso é muito importante, proteger patrimônio. Então, tem que diversificar. E na minha opinião, tem que colocar dinheiro lá fora. Isso aqui é uma regra clara da minha carteira. E um dos atrativos grandes que a gente tá tendo lá fora, e vocês me perguntam, é o quê? A renda fixa americana. Muita gente fala, poxa, Carol, mas é só ações, REITs? Não. Lá fora, vocês também podem investir em renda fixa americana, tá certo? E por que que tá atrativo e tem muita gente olhando? Porque a gente tá tendo um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. E isso favorece o quê? Os títulos de renda fixa. Então, é sim um ativo que tem muita gente procurando. E por que que é inteligente olhar pra renda fixa nos Estados Unidos? Como eu falei, primeiro ponto, né, Hoje os juros americanos estão aí mais altos, maior de um patamar aí dos últimos 16 anos. O que é muito atrativo, né, do valor aí, da vista da relação risco-retorno. Outro ponto, você recebe juros altos. Por quê? O país tá se recuperando, né, e tem a moeda muito forte também. O dólar é muito forte. É a moeda aí mais forte que a gente tem no mundo. E a taxa americana hoje tá por volta de 5,25% e 5,50% ao ano. Então, isso também tem atraído diversos investidores pra, né, o aumento de juros pra investir lá. Então, quando um país tem a taxa de juros mais alta, que é o caso que tá acontecendo com os Estados Unidos, o que acontece com a renda fixa? Começa a pagar mais e fica mais atrativo. Tá legal? No Brasil, a gente viu isso acontecer. Recentemente, subimos a taxa de juros. Muita gente aproveitou com essa subida e investiu em renda fixa. Certo? E lá tá acontecendo. Então, olha essa notícia que saiu, vou pôr pra vocês. Renda fixa em dólar começa a atrair investidor brasileiro. Juros internacionais e plataformas como a Nômade, que facilitam a operação, estão entre os motivos desse movimento. Então, veja, né, olha lá. A expectativa é que um trilhão de reais em investimentos migrem para o exterior. Certo? Volta pra cá. Então, a gente tem, sim, muita grana entrando nos Estados Unidos. Então, poxa, cara, eu quero começar a investir no exterior. É pra ontem. Eu quero aproveitar a renda fixa americana. Eu quero investir. Você pode. Como? A partir de um dólar. Não precisa ter milhões, tá, gente? Tem gente que tem essa impressão. Com cinco dólares, você já começa. Então, e você vai pagar taxa zero de corretagem na Nômade. Isso é muito importante. Pro investidor, principalmente iniciante, né, que não quer pagar taxa de corretagem e perder lá na hora de investir. Então, eu uso a Nômade. Inclusive, se você, amor, abra a sua conta gratuitamente, tá aqui na descrição do vídeo, já clica e coloca lá o cupom Riqueza. Por quê? Porque você pode ganhar até 20 dólares de cashback. Então, vai lá, clicou, abre a conta, já põe ali. Cupom Riqueza. 20 dólares você pode ganhar de cashback em mais. Você tem que fazer a remessa ali até os primeiros 15 dias, porque é pra começar. É pra fazer em três dias já. Tá bom, gente? Então, já clica lá o cupom Riqueza. Agora, como é que você vai fazer pra investir em renda fixa americana? Tem gente que pergunta. Através dos ETFs. O que é ETF? Isso é um fundo de investimento. É uma cesta que tem ali que você investe. É um fundo de investimento. Isso são os ETFs. E fica muito mais simples, tá? Tem muita gente que começa no exterior e investindo em ETF, inclusive, que tem ETF que paga de 1 mil dólar lá fora. Então, se você fosse investir direto no tesouro, a gente tem um tesouro americano também, assim como a gente tem um tesouro direto aqui no Brasil, você precisaria investir valores muito altos, tá? Você teria que investir 20 mil dólares, 30 mil dólares. Ficaria, né, inviável. Então, tem os ETFs também lá fora de renda fixa. Aí você começa com muito menos, começa lá com 5 dólares, tá legal? Você pode fazer isso a partir de 1 dólar. É bem mais simples, muito mais acessível, principalmente pro investidor iniciante. Agora, se você quer investir lá fora, eu vou te dar um passo a passo. Atenção aí, põe pra mim na tela, Rê. Olha, primeiro, abra sua conta, eu deixei aí no link da descrição e uso o cupom riqueza pra ganhar até 20 dólares de cashback. Dois da sua conta, aqui no Brasil, você faz um pix pra conta Nômade. É só colocar os dados certinhos e pronto. Terceiro, feito isso, é só fazer o câmbio direto na conta Nômade, você transforma real pra dólar e aí você pode fazer o destino que você quiser. Uma das vantagens, volta pra mim, você vai falar, poxa Carol, mas eu não sei falar inglês. Deveria, vou puxar a sua orelha. Mas a plataforma é toda em português. É super fácil o acesso, você vai ver tudo em português, vai ficar claro pra você, tá legal? Além de ser 100% gratuito, como eu falei aqui, abertura de conta e a Nômade ser muito segura, você pode investir a partir de 1 dólar em REITs, ações e também taxa zero de corretagens, ok? Agora eu quero, eu confio e eu sei que você pode investir no exterior e que você vai começar. Porque você quer ganhar dinheiro em dólar e eu sei disso. Tá legal, meu amor? E eu espero que você invista muito dinheiro. Aqui no Brasil, lá fora, você fique rico, né, Nô? Rica e vá tomar um champanhezinho no Iate. E vá comprar pra mim presente. Uma viagenzinha, pro Renan, pra namorada ir pra Maldivas. Posso explicar isso? Fica, né? Fica, né? Eu tô se usando aqui no canal. Então comenta aqui embaixo já. Meu amor, você já investe no exterior? Você vai começar a investir no exterior? Já bota aí sim. Não tem como falar não. É sim, vou começar a investir no exterior. Tá certo? Um grande beijo de luz, meu amor. Fique com Deus. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Quem investe futuro agradece. Até o próximo vídeo.